Como é que é o All yours? Como é que é o All yours, Davi? Hã? O All yours, o Bernardo mandou antes Ah, porra! HAHAHAHA HAHAHAHA TEMI PLAY! Sai daqui Tata, sai daqui Tata Vou comer um saboteco Hiiii Ah, meu Deus Oh, oh, oh Ah, Zin Shuriken HAHAHA HAHAHA Ai, cara Gostaste? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tidori Vazurro Ai Vazurro Vazurro Gameplay? Fake game Tidori Tidori, toma! horses Meu Deus Vazurro p일 Vazurro 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 RELAXA Poxa, tem nada a ver não, meu irmão. Por sua culpa o teu companheiro morreu, Darius. Te dane! Por sua culpa o teu cú vai morrer agora. MEU DEUS! Olé! Olé! Te dane! Desculpa! MEU DEUS, MEU DEUS! Eu spawnei ali. Ah, Materatz! Uf, uf! Ai cara... Vai que atua, vai que atua. Meu Deus cara, eu saio. Gameplay! Ai... Ai mano, não tem como, velho. Come on! Ai cara... Pô, também não tem dor de cabeça já, velho. Pô! O que é? Ai... Meu Deus! Pai que eu ganhei mais! Meu Deus, fodeu, fodeu, fodeu. Não passa... Nada que deraim! Juchu-Tchu... Culão da sobra! Oh, Oh! Shuriken! Culão da sobra! Não faz nem podendo. Pum... PINCHER Tirei este Tirei dele Boa, tá livre, cara É só fazer Meu Deus Ai, tô tossindo, meu Deus Desculpe, desculpe Me perdo, meu amigo Meu Deus, cara Joga mu- Tá bom, eu tô tossindo Meu Deus Cozou Meu Deus O cara tá bom Ai, não tô aguentando Ai, tá me dando uma dor no peito, cara Ai, meu Deus Ai, nossa senhora Ai, me deu até uma dor Vai fazer o cara engasgar Caralho, tu me explodiu parado Como é que tu me explodiu parado Nossa senhora, quase passei mal Deixa comigo Ah, não Meu PINCHER, cara Ai, ai Ai Ai, caralho Ai, caralho Deixa, 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 deixa Toma 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 Tchau PINCHER PINCHER O cara ficou do nada Ó, gameplay de palite Palite, qualite, qualite PINCHER PINCHER Ah, eu desviei, voltei pra frente Calma, calma Queta, pau Queta, pau Queta Queta Meu Deus Jutsu, clã da sobra Ah, vem shurik Ai, caralho Meu Deus, tô passando mal Tchau, velho Tchau, velho Tchau, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Calma, calma, calma Fica suave Nossa, bela Errou, porque é ruim Meu Deus Não contava com esse Relaxa, deixa pro pai Que pai é bom Vai rapaziada Eu entanto Que eu vou ter que parar Pra ir cagar Eu vou cagar e já vejo o que eu faço Pô, deu dor de cabeça Me deu também, cê é louco Tchau, tchau Tchau, tchau